Salve, salve aí, família Palmeiras! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Se você não conhece o Resenha Alviverde, não me conhece, prazer, sou Pedro, torcedor fanático pelo Palmeiras, assim como você que está aí do outro lado. Se inscreva no canal, ajude o Resenha a crescer ainda mais. Já quero pedir também o seu like, é muito importante o seu like, assim o YouTube entende que pode entregar para mais palmeirenses esse vídeo. Pode recomendar esse conteúdo para vários palmeirenses, beleza? Então, deixe seu like aí, se inscreva se você não é inscrito e quem puder compartilhar os nossos vídeos também, ajuda muito, tá? No WhatsApp, nos grupos aí, nas redes sociais, Facebook, Instagram, ajuda muito, beleza galera? Bom, eu quero falar aí com vocês sobre Campeonato Brasileiro, tá? Já vamos passar uma régua nisso? Temos apenas 24 horas, lembra aquela regrinha do Abel? É 24 horas para comemorar, se tivermos uma vitória, e 24 horas para lamentar, se tivermos um revés. Ontem tivemos um revés contra o Flamengo, o Flamengo a gente sabe, é um time arrumado, é um time que já vem jogando junto, é um elenco forte, tá? Então pegamos uma pedreira e só estão disputando o Campeonato Brasileiro, esse é o diferencial também, né? Nós não, nós estamos em três competições, ganhamos o Campeonato Paulista na temporada, é uma temporada atípica, rapaziada, com vários clubes aí tendo surto, o Palmeiras não foi diferente, jogamos vários jogos do Brasileiro, com reservas, Copa do Brasil também, com reservas não, com a molecada, né? Então, é uma temporada atípica, Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro só brasileiro, São Paulo só brasileiro, o Inter só brasileiro, então, é... Tivemos o revés ontem, vamos esquecer, passar uma régua, e ao meu ver, ao meu ver, a partir de agora, é... Molecada no sub... no... no brasileiro, sub-20, sub-15, sub-17, dane-se, eu não quero saber mais de Campeonato Brasileiro, é claro, se o Palmeiras ganha, ótimo, mano, mais um pra galeria aí de títulos, mais um título nacional pra conta, mas, gente, estamos há 20 anos sem chegar numa final de Libertadores, a última final foi em 2000 contra o Boca Júnior, chegamos, conseguimos chegar, um clássico, um jogo muito importante, olha o tamanho do clássico, olha o tamanho dessa final, o Santos ontem já foi com as reservas lá pra Fortaleza e perdeu, tá? Mas dane-se, o Santos já deixou o Campeonato faz tempo, esse negócio aí de estar focado em três Campeonatos, eu já falei pra vocês, não tem, não tem essa ideia, não tem, ontem o gol contra aquela bizarrice lá, é... ilustra isso, é sem foco, o comprometimento não é o mesmo, tá, rapaziada? Os jogadores, por si próprios, eles se poupam, certo? Porque tem, o cara tem medo de se machucar, tem medo de ficar de fora de uma final grande dessa, ele sabe a importância dessa final, então, Abel Ferreira, coloca sub-20, sub-17, sub-15, coloca essa molecada pra jogar o brasileiro, esquece o Campeonato Brasileiro, já foi! Rapaziada, comenta aí embaixo, quero saber o seu comentário, o que você pensa a respeito sobre isso, tá, e... quero falar agora de, mano, virou a chavinha total, é foco no dia 30, vamos esquecer brasileiro, tá, Palmeiras tem que fazer uma preparação intensa pra esse jogo, porque vai ser um jogo dificílimo, o Santos é uma equipe que joga muito no campo do adversário, tá, o Santos não se livra da bola, o Santos é um time que tem muita vontade também, creio que essa final pra eles é como se fosse Copa do Mundo, o Kuk é aquele cara da superstição, é aquele cara que trabalha muito além da superstição, e os jogadores estão correndo pro Kuka e estão jogando por amor, isso o Kuka mesmo já falou, porque lá estão com salários atrasados, direitos de imagem atrasados, tá uma bagunça lá no Santos, no Palmeiras já não tem isso, né, então, Abel Ferreira, prepara a equipe pro dia 30, desligou o Campeonato Brasileiro, mano, desligou, se os jogadores puderem só concentrar pra essa final, já tá ótimo, e tem um detalhe importante que aconteceu na noite de ontem, o Marinho, rapaziada, é, o Marinho colocou lá até logo no Instagram dele, lá nos stories, o que que eu acho que vai acontecer, que o Marinho se desligou total da rede social pra focar no dia 30, isso deve acontecer com a maioria dos jogadores do Santos, tá, o Marinho que tá na disputa aí pra ser o melhor da Libertadores, assim como o Rony, né, como o Everton do Palmeiras, então, jogadores do Palmeiras, façam o mesmo, mano, se desliguem de rede social, não assistam esses programas esportivos, cara, é foco no dia 30, sincero e honestamente, eu quero a Libertadores, dane-se o Campeonato Brasileiro, dane-se, tá, e depois, Copa do Brasil, consequentemente, tá certo? É, e uma coisa também que eu queria falar pra rapaziada, gente, vocês que acompanham a mídia alternativa, não fiquem dando moral pra quem está falando só de contratações e especulações nesse momento, Palmeiras não contrata ninguém, não vai contratar ninguém, tá, a não ser na próxima temporada, quando acabar os campeonatos, quando acabar essas finais aí de Copa do Brasil, Libertadores, acabar o Brasileiro, então, muitos canais aí ficam colocando jogador na capa, ah, o Palmeiras, acordo fechado, jogador intelectual, essa Palmeiras, parem, o momento agora é de apoiar o time, de estar fechado com a Bel e o elenco, tá certo? Porque eu tenho certeza que vamos lutar muito e, se Deus quiser, traremos a Libertadores pro Palestra Itália. Tá certo, família? Esse é o recado, mais tarde eu volto com mais novidades aí, notícias dessa sexta-feira, acompanhem, deixem o like, se inscrevam, comenta muito aí embaixo também, tá? Comenta muito aí embaixo o que você tá achando pra essa final, já tá projetando, já tá na ansiedade pro dia 30, comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião, tá certo? Então, muito like nesse vídeo pro YouTube recomendar pra mais palmeirenses, se inscreva se não é inscrito, tamo junto e avante palestra!